Minhas palavras vão ser breves, que estou vendo que tem muita gente que precisa também falar e expor aqui, no dia do lançamento dessa frente, as suas opiniões e também os compromissos com a frente parlamentar. Eu queria começar por aqui, vocês terem o compromisso da minha participação, claro, como voluntário, mas a participação informal na frente parlamentar aqui da Assembleia Legislativa, que vai tratar dos assuntos da agroecologia, agricultura familiar, economia solidária, enfim, dos assuntos que são assuntos nossos, assuntos nossos dia a dia e tão importantes para a nossa gente do campo, para os pequenos produtores, para os trabalhadores sem terra, enfim, essa frente é muito bem-vinda e muito importante. Então, parabenizar os deputados e deputadas pela iniciativa de formação dessa frente parlamentar. Nós temos também frentes parlamentares no mesmo sentido da Câmara Federal, eu participo delas também, e temos o núcleo agrário do Partido dos Trabalhadores, que também se reúne constantemente. Nós fazemos parte também, vários da bancada, eu, Padre João, Patruza Ananias e demais deputados deputados, a Zaninha, então é importante dizer que nós estaremos com vocês, viu, Leninha, na formação dessa frente, que precisar fazer a relação daqui com o governo federal. Quando fiquei na Assembleia Legislativa como deputado, eu tenho três leis que me dão muito boa recordação dos tempos que tivemos aqui da produção legislativa. Uma delas é a Lei 21.156.2156, que criou a Política Estadual da Agricultura Familiar. Então, essa lei está em vigor até hoje e, muito por causa dela, ainda existem algumas ações do governo estadual devido à lei, porque a gente sabe que não é, do governo no Zema, a primazia da agricultura familiar, infelizmente. Acho que ele olha para o campo e só vê agronegócio, só vê exportação, desportação daquilo, quem ganha dinheiro, quem ganha ali, quem minera aqui, como está lembrando, Leninha, quem minera lá. Mas a agricultura familiar, infelizmente, o governo estadual não tem os olhos. Mas tem uma lei que trata da agricultura familiar. Essa lei precisa de a gente estar sempre fiscalizando para saber a implementação dela. Foi aprovada, então, é a Lei 21.156, foi de minha autoria, na época, aprovada, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, aprovada por unanimidade dentro da Assembleia Legislativa. Então, que o Zema cumpra a legislação em torno da agricultura familiar. A outra lei, que também é muito importante, principalmente lá no norte de Minas, está o Ricardo Campos e a Leninha, que têm atuação muito grande lá, é a Lei do Pro-Piqui. A gente chama de Pro-Piqui, mas, na verdade, é a Lei do Pro-Serrado em Minas. Ela é para a geração de emprego, de renda no Cerrado, é para aqueles que vivem do agroextrativismo, dos frutos do Cerrado, é para que a gente possa, além de preservar o Cerrado, fazer com que a agricultura familiar, a agroecologia, o extrativismo, o agroextrativismo, eles, de fato, sejam valorizados. Essa lei tem um conselho do Pro-Piqui, tem muita coisa boa nessa lei. Tivesse um governo estadual efetivo, com certeza a condição ainda seria melhor. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que nós estamos transformando essa lei do Pro-Piqui agora em uma lei nacional do Pro-Serrado. Ela já foi aprovada na Câmara Federal e está indo agora para o Senado. O relator agora no Senado é o senador Cajuru, que é de Goiás. E, com esse Pro-Serrado, Pro-Piqui, Pro-Serrado, nós vamos ter uma legislação nacional de proteção do Cerrado, que hoje é o bioma que mais está sendo devastado no Brasil, mais do que agora a Amazônia. Então, é preciso cuidar do nosso Cerrado, porque, senão, não sobra nada. E o Cerrado é muito forte, o Cerrado é muito produtivo, o Cerrado se recupera rápido. Se nós tivermos uma legislação que faça a preservação, mas a recuperação do Cerrado, nós vamos ajudar muito esse país. Então, essa lei, eu vou pedir muita força para vocês, para que a gente faça um movimento grande, para que o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e é mineiro, coloque em votação o Pro-Piqui nacional. E quero lembrar também da lei, que também foi de minha autoria, do polo agroecológico da Zona da Mata, aqui em Minas Gerais. Estou vendo vários companheiros da Zona da Mata, como vir do Norte, do Sul de Minas, saudar a todos, do Jequitinhonha, Triângulo, que estão aqui, toda Minas Gerais. Mas o polo agroecológico da Zona da Mata é um exemplo, também, de agricultura, de agroecologia, numa região central de Minas, e que produz muito, e cujo agronegócio não entra tanto, pelo menos por enquanto, devido até às nossas montanhas. Isso nos protege um pouco do agronegócio nessa região. Mas foi aprovada também uma lei que cria o polo agroecológico do Sul de Minas, da deputada Beatriz Sirqueira. Então, são dois polos agroecológicos agroecológicos que nossa bancada do PT colocou e já aprovou aqui na Assembleia Relativa. Eu acho que é vitórias importantes que nós tivemos. E o Norte de Minas? Aprovou também? Ah, não sabia do Norte. E a minha do Colar Metropolitano é na semana seguinte, a gente vai fazer. Aí, ó, então, a Leninha está dizendo que já tem o do Norte de Minas e o do? Do Colar Metropolitano. Do Colar Metropolitano, que é da Leninha. Então, olha só, nós estamos fazendo polos agroecológicos. Devagarzinho, nós vamos cercando a cidade pelo campo. Não estou falando nada de maoísmo, viu, pessoal? Senão, agora mesmo, agora mesmo, os bolsonaristas entram aqui e falam, Lá, lá, tem o maoísmo está lá dentro. Nada disso, estou falando de agricultura. Por fim, pessoal, quero também saudar a todos e todas que estão aqui representando o nosso governo federal. Está aqui o PC, que está no MDA, cargo que eu já ocupei. Muita garra lá, viu, PC? Porque o MDA, para a gente, é vida. O MDA foi criado a partir das lutas dos movimentos sociais. O Vils foi um lutador do MDA. Ele que me fez a indicação para estar no MDA, naquele governo do presidente Lula. Lula me ajudou muito lá. Nós temos uma grande parceria. Então, a gente sabe que o Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma luta nossa, do trabalhador rural. É a luta do pequeno produtor. O Bolsonaro acabou com ele, mas o Lula voltou com o MDA. E, por isso, nós temos agora PAA, nós voltamos com Pronaf de qualidade. Nós estamos voltando com programas essenciais para o nosso campo. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário é fundamental para isso. Cumprimentar o Eduardo Dumont, que está aqui pela nossa Conab. Até que, enfim, o Eduardo Dumont já devia ter sido há mais tempo nosso superintendente, mas é chegada a hora. Quero saudá-lo muito. E também nossa querida Neila Batista, minha amiga, companheira, ex-vereadora de Belo Horizonte, e agora preside o INCRA. Então, Neila, além de você estar aqui, que nos dá muita alegria, muita certeza de que nós vamos ter uma lutadora pela reforma agrária dentro do INCRA, ontem também nós derrotamos a direita e a ultradireita no Congresso Nacional, e não tem mais CPI do MST. Aliás, nunca devia ter tido, porque aquilo era um verdadeiro absurdo de perseguição ao MST. E nós vamos, liquidada essa CPI de perseguição ao MST, nós queremos agora também fazer uma coisa importante, que é prosseguir na CPMI do golpe, porque essa CPMI mostra que esse setor que queria criminalizar o MST, o mesmo setor que queria dar golpe no país e queria fazer com que a nossa democracia acabasse. E, portanto, a nossa CPMI, vocês podem ter certeza, nós vamos indiciar Jair Bolsonaro como a peça-chave da tentativa de golpe no Brasil e ele vai acabar sendo preso pelos crimes que cometeu contra a democracia. E, finalmente, saudar também o Magno, eu vi que está aqui atrás, eu fui olhando o Magno, o Magno está lá na SEASA também, outro elemento importante do governo. Então, esses quatro companheiros que eu citei aqui, companheiros e companheiras nele, são responsáveis pelo governo federal para aplicar as nossas políticas nacionais aqui em Minas. São quadros experimentados, são quadros que têm compromisso com a causa da agricultura familiar e da reforma agrária, e nós estamos muito bem representados, nosso governo tem tudo para dar certo, em Brasília e aqui. Então, um grande abraço a todos e todas, parabéns aí, Ricardo Campos e Lenin, em nome de vocês dois, eu saúdo todos os nossos deputados que estão nessa luta aqui pela reforma agrária e pela agricultura familiar. Sempre na luta, um abraço a todos. Obrigado, Rogério, muito importante a sua colaboração.